Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Põe a feios, alíne a modéria, da discórdia evitando a paixão, que nos leve o olhar e o defenda da vaidade e de toda ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal, evitemos o orgulho reverendo, empoderando o impulso carnal. Para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abrem estes mentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai, ao Seu origem, e ao Espírito Santo também, suba os três, o louvor do universo, hoje e sempre, nos séculos, amém. Glória ao Pai, ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem. Glória ao Pai, ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem. Glória ao Pai, ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem, e ao Seu origem. Tu se estime, o coração se comprime e eu perdo. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, por terras sedentas sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me, entre aqueles que descem a corra. Fazem-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vossa eu enrava, minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, consertai-me renovar minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazem-me sentir vosso amor, desde cedo. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio, para a nova cião. Alegrai-vos com cião, e exultai por sua causa, todos vós que há a mais. Toma e parte no seu júbilo, todos vós que há lamentais. Poderei alimentar-vos, saciar-vos com fatura, com seu leite que consola. Podereis deliciar-vos, nas riquezas de sua glória. Pois assim falo, Senhor, vou fazer correr a paz, para ela como um rio. E as riquezas das nações, qual torrente a transbordar. Vós sereis amamentados, e ao colo carregados. E afagados com carícias. Como a mãe consola o filho, ensinando-o consolados. Tudo isso vós vereis, e os vossos corações de alegria pulsarão. Vossos membros, como plantas, tomaram novo vigor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio. Para a nova ciência. Para a nova ciência. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém. E os dispersos de Israel junto de novo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas. E chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes. Mas dobra até o chão os que são ímpios. Pintoai, cantai a Deus a ação de graças. Tocai para o Senhor em vossas arpas. Ele reveste todo o céu, compensa as nuvens. E a chuva para a terra Ele prepara. Faz crescer a verde elva sobre os montes. E as plantas que são úteis para o homem. Ele dá aos animais seu alimento. E ao corvo e aos seus filhotes que o invocam. Não é a força do cavalo que lhe agrada. Nem se deleita com os músculos do homem. Mas agradam o Senhor os que o respeitam. Os que confiam esperando em seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua livre vontade. Mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro Nas vigílias suspiro por vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Percei vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Anunciai ao vosso povo a salvação E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-nos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Anunciai ao vosso povo a salvação E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados Amém 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 Bendigamos a Deus, vida e salvação do seu povo, e o invoquemos dizendo Senhor, vós sois a nossa vida. Bendito sejais, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na vossa misericórdia nos fizestes renascer para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor, vós sois a nossa vida. Vós, que em Cristo renovastes o homem, criado a vossa imagem, tordai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho. Senhor, vós sois a nossa vida. Derramai em nossos corações, feridos pelo ódio e pela inveja, a caridade do Espírito Santo. Senhor, vós sois a nossa vida. Dai trabalho aos desempregados, alimento aos famintos, alegria aos tristes, e a toda a humanidade, graça e salvação. Senhor, vós sois a nossa vida. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Atenção e vínculo de união fraterna, sinal de reconciliação e vínculo de união fraternidade, Criado, luta sua, silbo, vincelo e libera. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei. Ele libera, luta nossa, simbúndonos e vítimos. Ele libera, luta nossa, silbo, vincelo e libera. Concedem-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação. Para que, sem temor e livre dos inimigos, Vos sirvamos na justiça e santidade, todos os dias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.